eu resolvi separar o bico do do carro entendeu para mim fazer para mim carregar ele fica mais fácil para mim subir ele com alguma plataforma para carregar ele fica bem mais fácil que o bico não fica encostando no chão às vezes você vai subir em algum lugar o bico bate no chão ou você vai descer e bate no chão então eu resolvi já tinha esse pensamento e fazer tempo já que eu ia fazer eu resolvi fazer agora vai ser bom para mim também passar massa nele galerinha vou usar a massa massa prática aí já vou laminar ele com massa e lixar deixar esse bico aí tô pensando né deixar ele pronto pronto prontinho só encaixar depois no carro ele vai estar pronto então eu tô com essa ideia aí por isso vocês viram eu cortando aí já comecei o vídeo logo aí cortando tudo aí mas é isso aí galerinha é o que eu vou fazer agora vou mostrar para vocês que eu vou fazer aqui ó aí galerinha que nem vocês viu aí eu vou soldar esse metalom aqui para isso que não abrir se eu fechar porque eu vou soldar na chapinha fina né então essa ponta vai ficar solta praticamente já pode mexer então já vou trabalhar com isso aqui os ferrinhos e viu aí né que eu pus em pé pois em pé esse aqui pois aquele outro em pé vocês vão ver ainda tô gravando aqui que eu vou fazer mas você já viu o esquema aí como é que foi no começo do vídeo aí e vou travar o outro lá e essa parte de cá mesma coisa é um de cada lado aí para ficar para ficar travado para não mexer um lado nem para o outro né então bora lá de novo e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. é pronto quando é na fibra de vídeo dá para mim foi ele montar ele no carro de novo e seguir o acabamento dele no carro inteiro tá ok galerinha partir dele e o carro tá ok galerinha esse é o nosso vídeo louco de hoje tem gostou do vídeo deixa um like se inscreve no canal ativa o sininho vai receber notificações vídeos novos aí galerinha compartilhe os amigos é quem caiu nesse vídeo de de repente viu a capa aí gostou do vídeo aí seguiu o vídeo até agora no finalzinho aqui ó botãozinho de se inscrever não paga nada se inscreve assistam desses dois vídeos aparecendo aí que vocês aí fica com Deus todo mundo até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau galerinha